Olá Guerreiros Teno! Beleza galera? Bem pessoal, no último vídeo, bem no finalzinho, o vídeo até saiu cortado, não sei por causa de quem até agora, eu não encontrei esse painel aqui, que é o painel para abençoar, o painel do Grão Mestre, tá certo? Então, estou fazendo esse vídeo agora para vocês, algumas coisas sobre isso aqui eu não entendo ainda e tenho uma coisa que realmente não está funcionando e eu já já vou conversar sobre isso com vocês, mas a posição era bem fácil, eu é que não vim aqui logo no início do Relay para poder ver, tá certo? Chegou aqui no comecinho, já está ali o painel em frente à estátua do Rino. Aperta e vai aparecer aqui qual prêmio que você quer conceder para todos os Teno aqui dentro do Relay naquele momento, tá certo? Afinidade, crédito, chance de cair recurso, dano, bênção de saúde e bênção de escudos, tá certo? Só dá para usar uma vez por dia, pode ver que eu já usei o meu, está marcado o tempo ali na tela, tá certo? Primeira dúvida que eu tive, pô, se eu fizer uma vez e meu amigo aqui fizer também outra vez, dobra o tempo, dobra o efeito, por exemplo, é 3 horas, tá gente? Cada busto esse daqui só dá 3 horas, aqui não diz, tá certo? Não diz, né? Uma cagada do cacete, né? Não diz, mas é 3 horas apenas que fica essa bênção, tá certo? Mas eu botei, fiquei com 25% de dano, se meu amigo vier e colocar mais 25% de dano, eu fico com 50%, eu vou ficar com 6 horas, o que que acontece? Bem, pedi ajuda para o meu amigo Ken Ken, que é do mesmo clã que eu, tá? Eu estava com 2 horas e 42 minutos, mandei uma mensagem para ele, ele ainda não tinha usado a bênção dele, veio aqui comigo no Relay e também acionou a bênção dele. Cara, primeiramente, não aconteceu nada, nada. Eu estava com 2 horas e 42, continuei com 2 horas e 42. Primeira coisa que me veio à cabeça, será que em vez de 25% de dano, eu fiquei com 50% de dano? Primeira coisa que veio na minha mente, mas como o ADE é cheio de bug, tá certo? Eu resolvi sair do Relay para ver o que acontecia. Quando eu saí do Relay, o tempo resetou, eu continuei, passei a ficar com 3 horas, tá? 2 horas e 59 minutos. Então agora a gente já sabe que se der o mesmo booster, não soma o tempo e nem vai somar a bênção, vai apenas resetar o tempo. Se você estiver com 1 hora e o cara veio aqui e colocou o mesmo booster, você automaticamente volta para 2 horas e 59 minutos. Foi a primeira coisa que eu entendi, tá certo? Mas eu botei aumento de dano. Por quê? Eu fiquei curioso. Eu falei, pô, aumento de dano? Será que é aumento de dano da habilidade ou será que é aumento de dano da arma? Qual o primeiro Warframe que vem na sua cabeça para testar isso? E aí? 3 segundos para você poder pensar. Bota aí no comentário com qual Warframe você testaria o dano. Cara, a primeira coisa que me veio na minha mente foi a Gara. Então eu vim e coloquei a Gara para testar, tá? Você lembra daquele vídeo que eu fiz sobre a Gara com o total eclipse? Você lembra? Quanto de dano que dava? Vamos lá testar rapidinho para você ver, tá? O dano sem o total eclipse, 224 mil e com o total eclipse 1.43 milhões. Você pode voltar lá no vídeo que você vai ver, tá? Que é assim que funciona, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Com esse booster, tá? Se você botar aqui o ponteirinho ali, ó. Dá lá, ó. Benção de dano, 2 horas e 49 minutos. Tá certo? Está com a benção de dano. Então vamos ver o que vai acontecer. Primeiramente, vamos lá ativar o dano da finalização, correto? Primeiro tem que finalizar o inimigo para ativar a bonificação da finalização, que a última atualização da Gara, da Gara não, né? A última atualização deu, proporcionou esse aumento de dano com a Gara. Finaliza o inimigo e você... É a DS e não a DE, cara. Não tenta entender, não. Não tenta entender, não, que nem eu entendo. Tá certo? Aí você vem e quebra o escudinho para o lado de fora. 224 milhões. Exatamente o que foi no último vídeo, tá? E com o Total Eclipse... Vamos fazer aqui o Total Eclipse. E com o Total Eclipse... Vamos fazer aqui... Vamos ver para quanto que vai de dano. 1.43 milhões. Cadê o raio do aumento dos 25% de dano? Cadê? Se fosse 25% de aumento de dano na habilidade, eu veria isso na Gara. Se fosse aumento de dano na arma, Meli, no caso, eu também veria o aumento de dano na habilidade da Gara. Cadê o raio dos 25% de dano? Cadê? Ah, Dione, mas é só na primária ou só na secundária? Pô, irmão, que seja só na primária. Mas isso tinha que estar bem específico lá no raio da habilidade. O troço lá não mostra que é apenas 3 horas. Não diz que é só na primária. Não diz que é só na secundária. Não diz que é só dano na habilidade. Pô, cara. Primeira coisa que eu bati o olho aqui, assim que eu passei para a MR30, que eu fui lá testar e apareceu o ícone ali de aumento de 25% de dano. Eu botei a Gara e não aconteceu nada. Eu falei, pô, será que eu mesmo coloquei e eu não usufruo? É só para as outras pessoas? Eu mesmo não recebo? Amigo, para poder colocar, expliquei para vocês que só reseta a duração e não aconteceu nada, irmão. Você sabe como é que isso funciona? Então, cara, por favor, se você realmente já testou isso aqui, não é apenas mera opinião, você já testou, por favor, coloca aí nos comentários, explica como é que foi o teste que você fez, tá bom? Para eu poder entender, tá? Porque eu não estou entendendo. Na Amelie não aumentou o dano e no dano da habilidade também não. Beleza, meu amigo? Deixa para mim, então, aí nos comentários. Me ajuda aí e ajuda também as pessoas que vão assistir esse vídeo e que também vão ler o seu comentário. Beleza, meu amigo? Bota para mim que depois que eu ler o seu comentário, eu coloco aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá certo? Porque, cara, na boa, na Gara não aumentou nada. Ou será que é a implicância com a Gara? Não sei, talvez seja, porque não explica nem a duração que colocaram lá, pô, que é de 3 horas. Beleza, meus amigos? Então, o vídeo foi esse. Tá, fiquei meio puto mesmo, porque eu achei que ia aumentar, tá certo? Se dá um milhão de dano, bota mais 25%, um milhão e duzentos e cinquenta. Não deu nem um por cento, deu nada. Aí é sacanagem, né, gente? Por favor, né? Então, fique atento e não se esqueça, juntos nós somos mais fortes. Avante, Teno. Teno.